Uma Abharata de Krishna de Vaipayana Vyasa Livro 1 Viduragamana Parva Capítulo 202 Notícias levadas para Dureudana e Dhritarashtra Vaizampayana disse, as notícias foram levadas a todos os monarcas, que tinham ido à escolha de marido de Draupadim, por seus espiões de confiança, de que a bela Draupadim estava unida em casamento com os filhos de Pandu. E eles foram também informados de que o herói ilustre que tinha encordoado o arco e acertado o alvo era ninguém mais do que Arjuna, o principal dos guerreiros vitoriosos e de todos os manejadores de arco e flechas. E se tornou conhecido também que o guerreiro poderoso que tinha arremessado Sália, o rei de Madra, ao chão, e que em cólera tinha apavorado os monarcas reunidos por meio da árvore que ele tinha arrancado, e que tinha tomado sua posição perante todos os inimigos com total destemor, era ninguém mais do que Bhima, aquele destruidor de tropas hostis, cujo toque apenas era suficiente para tirar as vidas de todos os inimigos. Os monarcas, ao serem informados de que os Pandavas tinham assumido o disfarce de brahmanes pacíficos, se admiraram muito. Eles até o momento sabiam somente, que Kunt com todos os seus filhos tinha morrido queimada, no incêndio da casa de Laka. Eles, portanto, agora consideravam os Pandavas como pessoas que tinham voltado da região dos mortos. E se lembrando do esquema cruel idealizado por Poroshana eles começaram a dizer, ó, que vergonha para Bhishma e Gritarashtra da família Kuro. Depois que a escolha de marido havia acabado, todos os monarcas, que foram lá, sabendo que Draupadi tinha se unido aos Pandavas, partiram para os seus próprios domínios. E Duryodhana, sabendo que Draupadi tinha escolhido dono de corcéis brancos, Arjuna, como marido, ficou imensamente deprimido. Acompanhado por seus irmãos, Asvatamã, seu tio, Sakune, Karna e Kripa, o príncipe partiu com o coração pesado para sua capital. Então Dushazana, corando de vergonha, dirigiu-se ao seu irmão suavemente e disse, se Arjuna não tivesse se disfarçado como um brahmane, ele nunca teria conseguido obter Draupadi. Foi por aquele disfarce, ó rei, que ninguém pôde reconhecê-lo como Dananjaya. O destino, eu penso, é sempre supremo. O esforço é inútil, que vergonha para os nossos esforços, ó irmão. Os Pandavas ainda estão vivos. Falando dessa forma um ao outro e culpando Poroshana, por seu descuindo, eles então entraram na cidade de Rastinápora, com os corações tristes e angustiados. Vendo que os filhos poderosos de Prita haviam escapado da casa ardente de Laka e se aliado a Drupada, e pensando em Drishtadyuna e Sikandin e nos outros filhos de Drupada todos habilidosos em combate, eles foram tomados pelo medo e dominados pelo desespero. Então Vidura, sabendo que Draupadi tinha tido sido ganha pelos Pandavas e que os filhos de Dhritarashtra tinham voltado, para Rastinápora, em vergonha, com seu orgulho humilhado, ficou cheio de alegria. E, ó rei, se aproximando de Dhritarashtra, Kshatri disse, os curos estão prosperando por boa sorte. Ouvindo essas palavras de Vidura, o filho de Vichitravíria, adivinhando, disse em grande alegria, que boa sorte, ouvidura. Que boa sorte. Por ignorância, o monarca cego entendeu que seu filho mais velho do Reudana tinha sido escolhido pela filha de Drupada como marido. E o rei imediatamente pediu que vários ornamentos fossem feitos para Draupadi. E ele mandou que Draupadi e seu filho do Reudana fossem trazidos com pompa para Rastinápora. Foi então que Vidura disse ao monarca que Draupadi tinha escolhido os Pandavas como maridos, e que aqueles heróis estavam todos vivos e em paz, e que eles foram recebidos com grande respeito pelo rei Drupada. E ele também informou Dhritarashtra de que os Pandavas estavam unidos com os muitos parentes e amigos de Drupada, cada um possuidor de grandes exércitos, e com muitos outros que tinham ido à escolha de marido. Ouvindo essas palavras de Vidura, Dhritarashtra disse, aqueles filhos são tão estimados por mim quanto eles eram por Pandu. Não, até mais. Oh, escuta porque o meu afeto por eles agora é ainda maior. Os filhos heroicos de Pandu estão bem em paz. Eles conseguiram muitos amigos. Seus parentes, e outros que eles têm ganhado como aliados, são todos dotados de grande força. Quem entre os monarcas em prosperidade ou adversidade não gostaria de ter Drupada com seus parentes como aliado. Vaisampayana continuou, tendo ouvido essas palavras do monarca, Vidura disse, ó rei, que atualmente permaneça assim sem mudar por cem anos. Tendo dito isso Vidura voltou para sua própria residência. Então, o monarca, foram até Dhritarashtra, Dureudana e o filho de Urrada, Karna. Dirigindo-se ao monarca, eles disseram, nós não podemos, ó rei, falar de nenhuma transgressão na presença de Vidura. Nós agora te encontramos sozinho, e portanto, diremos tudo o que queremos. O que é, o monarca, que desejas fazer? Tu consideras a prosperidade dos teus inimigos como se essa fosse a tua, que elogias os Pandavas, o principal dos homens, na presença de Vidura. Ó impecável, tu não hages, ó rei, do modo que deverias. Ó pai, nós devemos agora agir todos os dias de modo a enfraquecer a força dos Pandavas. Chegou a hora, ó pai, de deliberarmos juntos, para que os Pandavas não possam tragar a nós todos com nossos filhos e amigos e parentes. Capítulo 203 Conspiração contra os Pandavas Vaisampayana disse, Dhritarashtra respondeu dizendo, eu desejo fazer exatamente o que vocês recomendarem. Mas eu não desejo informar Vidura disso nem pela alteração de um músculo. Foi, portanto, o filho, por isso que eu estava elogiando os Pandavas na presença de Vidura, para que ele não pudesse saber nem por um sinal o que está em minha mente. Agora que Vidura foi embora é hora, ó Suyodana, Dureodana, de me dizer o que tu pretendes, e o que, ó Radeia, carna, tu também pretendes. Dureodana disse, que nós, ó pai, por meio de brahmanes habilidosos e de confiança, procuremos produzir desavenças entre os filhos de Kunt Madri. Ou, que o rei Drupada e seus filhos, e todos os seus ministros de Estado, sejam assediados com presentes de grande valor, para que eles possam abandonar a causa de Yudhishthira, o filho de Kunt. Ou que nossos espiões induzam os Pandavas a se instalarem nos domínios de Drupada, por descreverem para eles, separadamente, a inconveniência de residir em Rastinápora, para que, separados de nós, eles possam se instalar permanentemente em Panchala. Ou, que alguns espiões inteligentes, cheios de recursos, semeem sementes de discórdia entre os Pandavas, fazendo os ciumentos unidos, dos outros. Ou, que eles incitem Krishna contra seus maridos. Ela tem muitos maridos e isso não apresentará nenhuma dificuldade. Ou, deixemos que alguns procurem fazer os próprios Pandavas ficarem descontentes com Krishna, em cujo caso Krishna também ficará descontente com eles. Ou, ó rei, que algum espião inteligente, indo para lá, secretamente planeje a morte de Bhima Zena. Bhima é o mais forte deles todos. Confiando em Bhima somente, os Pandavas costumavam nos desrespeitar antigamente. Bhima é feroz e valente e o único refúgio dos Pandavas. Se ele for morto, os outros ficarão privados de força e energia. Carentes de Bhima, que é seu único amparo, eles não mais se esforçarão para recuperar o reino. Arjuna, ó rei, é invencível em batalha se Bhima protege a sua retaguarda. Sem Bhima, Arjuna não é igual nem à quarta parte de Radeya. De fato, ó rei, os Pandavas conscientes da sua própria debilidade sem Bhima e da nossa força não vão realmente se esforçar para recuperar o reino. Ou se, o monarca, eles vierem para cá e demonstrarem docilidade e obediência a nós, nós então procuraremos reprimi-los de acordo com os ditames da ciência política, como explicados por Kanika. Ou nós podemos tentá-los por meio de belas moças, então a princesa de Panchala ficará aborrecida com eles. Ou, ó Radeya, que mensageiros sejam despachados para trazê-los para cá, para que, quando chegarem, nós possamos através de agentes de confiança, por alguns métodos acima mencionados, fazê-los serem mortos. Esforça-te, ó pai, para empregar qualquer um desses vários métodos que pareça infalível para ti. O tempo passa. Antes que a sua confiança no rei grupada, aquele touro entre homens, esteja estabelecida, nós podemos ter êxito, o monarca, em uma batalha com eles. Mas depois que a sua confiança for estabelecida e a indrupada, nós com certeza fracassaremos. Essas, ó pai, são as minhas ideias para a derrota dos pândavas. Julga-se elas são boas ou ruins. O que, ó carna, tu pensas? Capítulo 204 Conspiração Vaisampayana disse, assim abordado por Duryodhana, carna disse, não me parece, ó Duryodhana, que o teu raciocínio é bem fundamentado. O perpetuador da linhagem curro, nenhum método terá sucesso contra os pândavas. O príncipe corajoso, antes, por vários meios sutis, tu tentaste seriamente realizar os teus desejos. Mas mesmo assim tu fracassaste em matar teus inimigos. Eles estavam então vivendo perto de ti, ó Rei. Eles eram então imaturos e bem jovens, mas tu ainda assim não pudeste feri-los. Eles estão agora vivendo longe, crescidos, bem desenvolvidos. Os filhos de Kunt, orto de resolução firme, não podem agora ser feridos por quaisquer maquinações sutis tuas. Essa é a minha opinião. Como eles são ajudados pelos próprios destinos, e como eles estão desejosos de recuperar seu reino ancestral, nós nunca conseguiremos prejudicá-los por quaisquer meios em nosso poder. É impossível criar desunião entre eles. Não podem nunca ser desunidos aqueles que tomaram todos uma esposa comum. Nem nós conseguiremos desafeiçoar Krishna dos pândavas por algum dos nossos espiões. Ela os escolheu como maridos quando eles estavam em adversidade. Ela os abandonaria agora que eles estão em prosperidade. Além disso mulheres sempre gostam de ter muitos maridos, Krishna a realizar o seu desejo. Ela nunca poderá ser separada dos pândavas. O rei de Panchala é honesto e virtuoso, ele não é avarento. Mesmo que nós oferecêssemos o nosso reino inteiro ele não abandonaria os pândavas. O filho de Drupada também é possuidor de todas as habilidades, e tem afeição pelos pândavas. Portanto, eu não penso que os pândavas podem agora ser prejudicados por quaisquer meios sutis em teu poder. Mas, ó touro entre homens, é isto o que é bom e aconselhável para nós agora, atacar e derrotá-los até que eles sejam exterminados. Que esse modo de ação se recomende para ti. Contanto que o nosso partido esteja forte e o do rei dos Panchalas esteja fraco nós poderemos atacá-los sem nenhum escrúpulo. O filho de Gandhari, enquanto os inúmeros veículos e animais, amigos, e tribos simpatizantes deles não estiverem reunidos, continua, ó rei, a mostrar a tua bravura. Enquanto o rei dos Panchalas junto com seu filho dotado de grande coragem não decidir lutar conosco, enquanto isso, ó rei, mostra a tua bravura. E, ó rei, exerce a tua destreza antes que aquele da tribo Vrishni, Krishna, venha com a hoste Adhava à cidade de Drupada, arrastando tudo diante de si, para restaurar os Pandavas ao seu reino paterno. Riquezas, todos os artigos de lazer, reino, não há nada que Krishna não possa sacrificar pelos Pandavas. O ilustre Bharata adquiriu toda a terra somente por sua bravura. Indra adquiriu a soberania dos três mundos somente pela bravura. Ó rei, a bravura é sempre louvada pelos Kshatriyas. Ó touro entre os Kshatriyas, a bravura é a principal virtude dos corajosos. Que nós, portanto, o monarca, com nosso exército grande composto de quatro tipos de tropas, derrotemos Drupada sem perda de tempo, e tragamos os Pandavas para cá. De fato, os Pandavas não podem ser derrotados por nenhuma política de conciliação, presentes, riquezas e subornos, ou desunião. Vence-os, portanto, por tua bravura. E vencendo-os por tua bravura, governa esta vasta terra. O monarca, eu não vejo nenhum outro meio pelo qual nós possamos realizar nosso objetivo. Vaisampayana continuou, ouvindo essas palavras de Radeia, Dhritarashtra, dotado de grande força, o aplaudiu muito. O monarca então dirigiu-se a ele e disse, Tu, o filho de Suta, és dotado de grande sabedoria e habilidoso com armas. Essas tuas palavras, portanto, favoráveis à exposição de coragem, combinam bem contigo. Mas que Bhishma, e Drona, e Vidura, e vocês dois, deliberem juntos e adotem a sugestão que leve ao nosso benefício. Vaisampayana continuou, então o rei Dhritarashtra chamou todos aqueles ministros célebres e trocou ideias com eles. Capítulo 205 Bhishma dá o veredicto, o reino deve ser dividido a um meio. Vaisampayana disse, pedido por Dhritarashtra para dar sua opinião, Bhishma respondeu, Oh Dhritarashtra, uma rixa com os Pandavas é algo que eu não posso nunca aprovar. Como tu és para mim, assim foi Pandu sem dúvida. E os filhos de Gandari são para mim como os de Kunt. Eu devo proteger a eles tanto quanto aos teus filhos, oh Dhritarashtra. E, oh rei, os Pandavas são tão próximos de mim quanto eles são do príncipe Dureudana ou de todos os outros Kuros. Sob essas circunstâncias uma disputa com eles é algo que eu nunca gostaria. Fazendo um acordo com aqueles heróis, que metade da terra seja dada a eles. Este é sem dúvida o reino paterno daqueles principais da linhagem Kuro. E, oh Duryudana, como tu vês este reino como tua propriedade paterna, os Pandavas também o veem como sua posse paterna. Se os renomados filhos de Pandu não obtiverem um reino, como pode, este ser teu, ou de qualquer outro descendente da linhagem Bharata? Se tu consideras que tens legalmente o direito de tomar posse do reino, eu penso que eles também têm o direito de legalmente herdar a posse deste reino antes de ti. Dá a eles metade do reino quietamente. Isso, oh Tigre entre homens, será benéfico para todos. Se tu agires de outra maneira o mal cairá sobre todos nós. Tu também serás coberto de desonra. Oh Duryudana, te esforça para manter o teu bom nome. Um bom nome é, de fato, a fonte de força de um homem. É dito que alguém que perdeu sua reputação vive em vão. Um homem, oh Kaurava, não morre enquanto a sua fama durar. Um homem vive tanto quanto a sua fama permanece, e morre quando esta acaba. Segue, oh Filho de Gandari, a prática que é digna da linhagem Kuro. Oh Tu de braços poderosos, imita os teus próprios ancestrais. Nós somos afortunados pelo fato de os Pandavas não terem perecido. Nós somos afortunados por Kunt estar viva. Nós temos sorte pelo Vilporoshana, sem poder realizar seu propósito, ter perecido. Desde que eu soube que os filhos da filha de Kuntibó já tinham morrido queimados, o filho de Gandari, eu mal fui capaz de me encontrar com qualquer criatura viva. Oh Tigre entre homens, sabendo do destino que tragou Kunt o mundo, não considera Kurochana tão culpado quanto te considera. Oh Rei, a fuga, portanto, dos filhos de Pandu com vida daquela conflagração e seu reaparecimento acabam com a tua má reputação. Saibas, oh Tu da linhagem Kuro, que enquanto aqueles heróis viverem o próprio manejador do trovão não poderá privá-los de sua parte do reino ancestral. Os Pandavas são virtuosos e unidos. Eles estão sendo injustamente afastados da parte igual do reino a qual tem direito. Se tu queres agir corretamente, se tu queres fazer o que é agradável para mim, e se tu procuras o bem-estar de todos, então dá metade do reino para eles.